Como já é de prática no Boas Novas no Ar, começo com o mesmo versículo de sempre. Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Hoje deve ser um dos programas mais maravilhosos e bonitos que nós já fizemos desde o início do Boas Novas no Ar. Sabe por quê? Eu estou com ela, a minha esposa é linda. E hoje a gente está com um programa especial, sabe por que é especial o programa de hoje? Porque a gente vai falar sobre o que hoje, meu amor? Sobre o programa Voz Mulher, nova temporada, o programa Tudo Mais e também o Dicas da Naná. Eu vou até sentar do seu lado aqui, porque eu não posso se sentar ali longe, a minha esposa, mas a gente não vai falar um pouco sobre isso não, sabe por quê? Porque hoje é o aniversário da Nayane, pode entrar aqui! E nós temos uma pequena surpresa para ela no programa de hoje. Vem, meu amor, vem, Bela, deixa ela subir. Olha, todo mundo me enganou, gente, meu Deus! Vem, gente, vem uma música de som aí de fundo, gente. Ai, meu Deus! Hoje é surpresa. Gente, olha isso! Senta aí, gente, senta aí, meu sogro. Meu amor! Vai, Bela, pega o Andrezinho. Vem todo mundo da rua, amor, do jeito que estava. Pega o Andrezinho aqui. Pega o Andrezinho aqui. Ah, você me enganou, né? Vem, Bela! Eita, vem aqui! Ai, meu amor! Bela, vem com o papai. Poxa, vinho! A gente está aqui num dia especial. O que foi, meu amor? Você que é o cara do papai? Está com o olho aqui, a mamãe. Vai com o vovô. Ah, ela viu o meu telefone ali. Ela vai brincar de telefone. Hoje está um dia muito especial. Aqui a gente tem representantes, tem amigos. Tem até o Lucas produzindo ali, pedindo para o pessoal vir aqui. Gente, vem aqui para trás aqui, ó. Vem aqui atrás. Assim, vai ter que muita gente ficar em pé, eu acho, aqui atrás. Mas tem família, tem amigos, gente da igreja, familiares próximos, porque hoje é um dia muito especial, meu amor. Puxa! E a gente não pode trazer todo mundo. Mas nós temos de amigos agora, é isso? São dos amigos agora ou não? O que eu tenho preparado? A gente não conseguia, não conseguiria trazer todos os amigos para botar no estúdio só. Então a gente preparou, preparou para você, amor, uma surpresa especial. Mensagem de alguns amigos que você vai ver ali naquela tela. Oi, amiga. Parabéns. Esse é o seu aniversário. E nós queremos desejar tudo de bom para você. Você é um presente de Deus nas nossas vidas. Uma amizade sincera de Deus, maravilhosa. E a gente ama muito você, né, Emanuel? Falar de você é muito fácil. Uma mulher doce, meiga, carinhosa, boa mãe, esposa, amiga sempre, desde a infância, querida. É uma alegria poder participar desse momento. Para tudo, gente. Para tudo, porque hoje é o dia dessa pessoa muito especial, dessa pessoa maravilhosa, dessa pessoa simples, essa pessoa linda por dentro e por fora. E por fora, pensa no mulherão. Pensa numa mulher bonita. Amiga, o que dizer de você? Essa mulher que parece a própria Barbie em pessoa, mas não só pela sua beleza exterior, mas pela sua beleza interior, encanta todos por onde passa. Naná, tudo bem, amiga? Tô gravando esse vídeo só pra te desejar parabéns. Dizer o quanto você é especial pra mim, quanto você é referência pra mim. A gente não tem tanto contato, né, a gente não se fala todos os dias, mas você e o André são muito importantes pra mim. Eu admiro demais vocês. Nayane, vim me desejar um feliz aniversário, que você sempre venha ser essa pessoa maravilhosa que você é pra todo mundo. Que Deus ilumine a sua vida, que você venha completar muitos e muitos anos de vida. Nayane, feliz aniversário, que Deus te abençoe, minha amiga, eu sou o seu fã. Parabéns, Nayane! Feliz aniversário, minha amiga. Eu quero te desejar tudo de bom da parte do Senhor sobre a sua vida. Saiba que você é muito especial pra mim, pra vida da minha família. Oi, Nayane, olha eu aqui, passei aqui também pra te dizer um feliz aniversário, te dizer que você é uma pessoa muito importante na minha vida. Te desejo toda sorte de bênção, que os seus sonhos sejam realizados, que você seja muito feliz hoje e sempre. Você sabe que eu amo demais a sua família, tá? Vocês moram aqui no meu coração, eu agradeço todos os dias por tudo que você já fez na minha vida e na vida da minha família também, tá? Deus te abençoe e seja muito feliz hoje e sempre. Oi, amiga, é muito difícil fazer um vídeo pra você, mas vamos tentar, né? Pela milésima vez. Mas enfim, existe a frase de um filósofo grego que diz o seguinte, a gratidão é a memória do coração. E eu sou muito grata a Deus por sua amizade, muito grata a Deus poder conviver com uma pessoa tão correta, tão digna, tão cheia de, sabe, caráter, de sabedoria, essa mulher de Deus que você é. Eu admiro muito você como mãe, esposa, amiga, profissional, você é sensacional, amiga. E eu desejo toda sorte de bênçãos espirituais pra sua vida. Toda sorte de bênçãos inimagináveis nesse ano que começa pra você. Te amo, te amo muito, sou muito grata a Deus por sua vida. Te amo, te amo, te amo, te amo. Fala, feliz aniversário, Aná! Olha aí, amor! Feliz aniversário, Aná! Feliz aniversário, Aná! Que alegria! Gente, me pegaram de surpresa mesmo. Eu tava achando que eu ia falar sobre o programa As Mulheres, nova temporada. Mas que alegria, nossa, pessoas tão amadas, amigos, que eu tanto amo, funcionários aqui da Rede Boas Novas. Tô muito feliz, tô emocionada. Só não vou chorar pra não borrar a maquiagem, tá, gente? Mas não para por aí não, meu amor. Tem pessoas também da igreja que gostariam de falar alguma coisa pra você. Veja só de novo naquela tela. Parabéns, minha amiga Nayane, que nessa data tão especial o senhor continue derramando bênção sem medidas sobre você e sobre a sua casa. Que você continue sendo esse exemplo de alegria, de simpatia, de humildade, levando Jesus através da sua vida com essa forma tão bonita de viver. Parabéns, Nayane! Eu estou aqui e também em nome das Mulheres Vitoriosas da Deveca e Recreio pra te desejar um excelente aniversário. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Oi, minha fia, tudo bem com você? Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe grandemente. Que você continue sendo essa mulher maravilhosa, essa mulher linda, espiritual, de Deus. E além disso, uma Barbie, né? Para que tá feio, tá? Pode parar. Nayane, eu passei aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que você continue sendo essa mulher maravilhosa que você é. Muito obrigada por você ter dado os seus filhos pra gente cuidar, pra gente brincar. Obrigada mesmo que você continue sendo essa mulher muito abençoada por Deus. Parabéns, Nayane. Eu desejo que as mais ricas bênçãos dos céus possam repousar sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero aqui deixar registrado que eu admiro demais a pessoa que você é. sempre carinhosa, sorridente, humilde com as pessoas. E isso mostra que você tem um caráter de Cristo. Nayane, nós estamos aqui pra te dar os parabéns. Mais um ano de vida que Deus te concede. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa usada de Deus. Você tem trazido pra gente, pros jovens, coisas maravilhosas. Nós somos um admirador de você. Você é uma mulher de Deus, uma mãe. E nós estamos aqui pra te dar os parabéns. Olá, Nayane, tudo bem? Tô aqui pra desejar um feliz aniversário pra você. Dizer que você é uma pessoa muito especial pra nós aqui da Devec Recreio. Que você tem uma alegria contagiante. Que você é uma mulher cheia de Deus. Tem sido uma referência aqui pras mulheres, pras jovens dessa igreja. Então, Nayane, meus parabéns. Curta bastante seu dia. Que Deus te abençoe e te guarde, te ilumine. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Esse exemplo de humildade, mãezona, guerreira, mulher de Deus, mulher de fé. Um beijão e, mais uma vez, feliz aniversário. Oi, Nayane. Quero te parabenizar pelo dia de hoje, pela pessoa incrível que você é. Você é uma referência pra nós. E é muito bom poder ter você por perto. Nossa querida Naná. Naná, quero desejar a você toda a felicidade do mundo. Desejo a você e a toda a sua família paz, amor, saúde e felicidade, querida. Que você continue sendo essa pessoa tão especial que você é na vida de muita gente. Oi, Nayane. Só vim aqui te desejar meus parabéns. Eu quero que você saiba que eu amo muito você, amo muito a sua família. E que você e o André tenham mais uns 10 filhos. Até porque eu quero cuidar de todos. E tem aquele combo, esqueceu, que é eu, a Lalaia e a Pâmela. Que você realize todos os seus sonhos. Que você continue essa mulher guerreira, batalhadora, loira, linda, maravilhosa, estilosa. Que você continue dando suas dicas que todos amam. Enfim, gostaria que você soubesse também que eu te agradeço muito por ter ficado comigo. Um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu nunca vou esquecer, tá? Obrigada mesmo. Acho que eu nunca vou saber recompensar você por tudo que você fez. E aí, Nayane, minha filha, seu aniversário. E a minha oração nesse dia especial é que Deus te conserve essa pessoa transbordante e alegria que você consegue ser. Beautiful! Estou passando aqui, Naná, para desejar a você um feliz aniversário. Que a boa mão do Eterno continue sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre tudo quanto você colocar as suas mãos. Venha o Senhor prosperar cada vez mais e mais. Olá, Nayane! Passando aqui para desejar para você um feliz aniversário e que todas as sortes de bênçãos do céu venham sobre a sua vida. Me lembrando aqui do tempo que você era adolescente, né? Tive a oportunidade de ser seu coordenador. Hoje ver você esposa de um pastor, mãe, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso na televisão. E o mais importante, Deus na sua vida. Passando para desejar a você um feliz aniversário. Ei, Naná, que alegria de poder compartilhar com você essa data tão especial. Mais uma, né, amiga? Como o pastor Cristo acabou de dizer, né? Tanto tempo que nós nos conhecemos e o Senhor nos colocou juntinhos de novo. É uma honra poder pastorear tanto você quanto a sua família. Que alegria de poder ter você conosco e celebrar mais um aniversário. Que você continue sendo influência por onde você passar na nossa geração e nação também. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, ó. Amamos muito você. Deus abençoe. Deus abençoe. Naná, feliz aniversário. Eu te abençoe muito. Feliz aniversário. Deus te abençoe, amiga. Você é muito especial para mim. Eu te amo. Feliz aniversário. Hoje é um dia muito especial. É o dia da nossa Nayane. Nayane, eu desejo para você um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. E que você continue sendo essa menina, essa pessoa querida que você é. Alegre, disposta, dinâmica, tá? Eu acompanho você aí pelo Instagram, tá bom? Amo os seus posts. Todos nós amamos, amor. Hoje é que alegria rever, né, amigos, não só daqui, amigos novos, né, da igreja, da DVEC Recreio, que é uma igreja que nos abraçou, que nós temos sido muito abençoados, né, por congregar lá. Amigos novos que estão aqui, né, e também meus amigos de Boston, meus pastores de Boston, que estiveram na minha vida durante anos, que sempre me apoiaram, me incentivaram, e eu estou muito feliz e emocionada. O pastorial não pode gravar, mas mandou um beijo através da pastora Jussara para ti, tá bom, meu irmão? Amém. Gente, a gente vai para um intervalo bem rápido, tem que ir para um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais surpresa para vocês e principalmente para ela. A gente está de volta com a homenagem da aniversariante de hoje, você. Eba! Foi enganada aqui durante o programa. São muitos vídeos, muitas pessoas que, enfim, mandaram vídeos de felicitação, a gente não conseguiu editar todos, mas queremos agradecer, em nome da Nayane, se eu posso fazer isso, todos os vídeos e mensagens de felicitação, mas a gente também quer mostrar parte da família dela, que tanto ama ela, ela talvez mora aqui, irmãos moram no exterior, em outros estados do Brasil, tem primos e tios espalhados por todo o Brasil e pelo mundo, e eles também quiseram fazer a homenagem. Veja só o vídeo. Brinda! Brinda! Maravilhosa! Brinda! Brinda! Prima, olha o Mico, olha o Mico, só por você, prima. Eu convenci. Essa já é... Por amor. Essa já faz e tal, mas eu, prima, é uma prova de amor, tenho certeza, porque quase que não sai, mas a gente não poderia jamais, eu, representando o Eber, Marco Antônio e Maria Esté, de te desejar as melhores coisas do mundo. Se as pessoas soubessem que você é muito mais linda por dentro do que por fora, se é que isso é possível, nossa, eu te admiro, uma das pessoas que eu mais admiro e amo na vida, obrigada por tanto nos ensinar, com sua força, com suas palavras, com a sua fé, te amo de paixão, prima, e só desejo o melhor pra tua vida. Oi, Nayane, estamos aqui pra desejar um feliz aniversário, que você tenha um aniversário abençoado, que você continue essa pessoa linda e amada por todos. Nayane, parabéns pelo seu dia, que Deus continue te abençoando grandiosamente, você é um presente maravilhoso em nossas vidas. Querida Nayane, tô aqui pra te desejar um feliz aniversário, muitas alegrias, em nome da nossa família VEC. Nayane, parabéns! Fala. Nayane, parabéns, muitos anos de vida. Um beijo nas crianças. Parabéns pelo filhote. Feliz aniversário, meu amor, e que seus sonhos, seus sonhos sejam poucos perto de tantas realizações. Sucesso, Nayane! Nayane, meu amor, quero te desejar muitas felicidades, quero que você saiba que eu te amo muito, você é uma pessoa muito especial, você é linda por fora e por dentro. Te desejo toda a felicidade, você pra mim é mais que uma sobrinha, é uma grande amiga. Eu te amo, fica com Deus. Xeraná, acredita e vai, parabéns pelo seu aniversário, é isso mesmo. E é ter fé, acreditar em você, essa mulher que tem fé, mulher alegre, feliz. Nós te amamos, parabéns pelo seu aniversário, que eu te dou assim, sendo essa pessoa linda que você é, cheia de amor. Um grande beijo. Vamos contar um parabéns pra tia, Nayane? Parabéns pra você, mais palmas, não é? Mata querida, muita felicidade, muitas anos de vida. Te amamos, Naná, você é especial pra gente, mãe de dois lindos presentes da minha vida e excelente esposa pro meu irmão, além de ser uma cunhada exemplar e irmã. Nós te amamos e te desejamos muitos e muitos anos de vida, cheios de saúde e dicas da Naná. Não para que tá bonito, Naná, continua, vai em frente, vai na tua força, te manda, vai pra cima. Te amo, tia Naná. Te amamos. Parabéns, Nayane. Muitas felicidades. Que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa menina feliz, que transmite só alegria pra todo mundo. Muito obrigada por toda a força, por todo o carinho que você tá me dando agora. Que você seja muito feliz, tá? Eu queria muito ver sua cara agora. Você que sempre gostou de festa, de surpresa. Eu te amo, minha filha. Muito obrigada por tudo. Por você existir e ser minha filha. Um beijo muito grande. Oi, minha vida. Quero te desejar um feliz aniversário. Que Deus continue sempre te abençoando. Que você é uma mulher de Deus, escolhida por Ele. Que Deus sempre continue mais e mais te abençoando. Quero te dizer que eu te amo muito. Você é a razão da minha vida. Obrigado por tudo. Obrigado pelos dois netinhos que você me deu. Que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Obrigado por tudo. Maiane, hoje é um dia muito especial pra você. É dia do seu aniversário. Que nosso Deus te abençoe grandemente a sua vida. Te dê muita paz, muita saúde, muitas alegrias. E muitas felicidades. Obrigado pelo casalzinho de bisneto lindo que você me deu. Belinha e Andrezinho. Eu te amo, minha filha. Beijos. Naiane, quero te desejar muitas felicidades. Muitos anos de vida. E quero também te agradecer pelos bisnetos que você me deu. Belalí que colocou o meu nome, o Andrezinho. Muitas felicidades. Tudo de bom pra você. Muitos anos de vida. Naiane, eu lhe desejo um feliz aniversário. Muitos anos de vida. E eu também queria falar obrigado por tudo que você já fez por mim e pela nossa família. Que você é uma ótima irmã e uma ótima pessoa. Naiane, eu lhe desejo um feliz aniversário. Muito obrigado por tudo que tem feito. Não só por mim, mas pelos seus irmãos, pela sua família, pela sua filha. Para o seu filho, que nasceu agora. Andrezinho, pela Bela. Para o seu marido, que você ama ele. Vocês são bem ajuizados pela idade que vocês são. Mais do que eu. E não se esqueça que sua família está sempre junto com vocês. Nós te amamos, tá? Oi, Nani. Um dia como esse só me traz boas memórias. De tantos momentos especiais, de tantos aniversários que nós passamos juntas. E de todos os anos que nós tivemos o privilégio de soprar as velhinhas juntas. Infelizmente, eu não posso estar aí do seu lado nessa data especial. Mas eu quero deixar registrado o meu amor, o meu carinho e a minha admiração por você. Você é uma peça essencial na minha vida. Como a gente sempre fala, não existe Nayara sem Nayane. Não existe Nayane sem Nayara. Nós somos uma. Nós somos irmãs e companheiras para todas as horas. Que Deus te abençoe muito. E que você aproveite muito o seu dia. Porque você merece, minha irmã. Te amo muito. Naná, a gente está aqui para te desejar um feliz, abençoado aniversário. E com um presentinho aí, o Andrezinho, hein? A Bela mais antiga aí, o André. Todo mundo, parabéns. Nós amamos você, Naná. Você é muito importante, muito especial, muito alegre, muito feliz. E trouxe uma tradição. Vamos lá. Pra quem não sabe, pra quem não sabe dessa tradição, toda vez que alguém faz aniversário da família, principalmente, como é que é que você lhe canta, amor? Happy birthday. Eu acordo com todo mundo cantando esse happy birthday. Amor, eu tenho que acelerar, porque tem muita coisa ainda, tá, o vídeo no ponto? Mas tem mais um vídeo. Eu acho que de todos os vídeos, esse é mais especial, antes da gente comemorar aqui no estúdio, cantar parabéns pra você junto com os amigos e familiares. Tem uma pessoa especial e a família dela que mandou uma mensagem. Pra quem segue a Nene nas redes sociais, vai entender do que eu estou falando. Veja só o vídeo, meu amor. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Crente Lene. Mais conhecida como Crente Lene. Bom, gente, eu sou nova, convertida, e quem me ajuda muito é a minha amiga Naná, sabe? Amiga Naná do Dicas de Naná. E ela me ensina umas coisas assim, que eu acho muito difícil. Porque eu gosto de colocar aquela roupa super indecente. Porque minha mãe sempre falou o que é bonito é pra se mostrar. Oi, Nayane. Eu sou a Cleodiana, prima da Cleodilene. E não podia deixar de vir aqui hoje para te dar um parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Qual é o teu objetivo, Nayane? Tá zoando a Cleodilene? Pô, ela é minha pessoa personal dela, pô. Faz isso não, hein? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Creidson. Mais conhecida como Creidson. Sou ex-namorada da Cleodilene. Ela acabou comigo, porque eu gosto muito aí de mulheres, né? Bonitas, poderosas. Porque ela ficou crente agora, né? A Naná levando ela pra igreja. E ela disse que é tal de julgo desigual aí, rapaz. Não gosto muito desse negócio, não. Mas, de qualquer maneira, a Naná tirou a Cleodilene na minha vida. Mas eu quero dar um parabéns pra ela também. Uma menina legal, de Deus aí, valeu? E é isso. Parabéns aí, Naná. Deus te abençoe. Tá bom. Dá um beijinho aí na Cleodilene pra mim. Beijo. Gente, Creodilene é uma personagem minha. Quem me segue nas redes sociais conhece. E um beijo pra Creodilene. É Creidislene. Mais conhecida como Creidislene. Meu amor, a gente não tem mais tempo. Já tá terminando o programa, não é isso, gente? A gente tem que... Não? Não tá terminando? Cadê a produção? Porque a gente teria mais vídeos aqui, mas eu quero... Qual o break, André? Tu vai ao break? Tem mais programa ainda, Paulinho? Tem mais programa. É? Então a gente vai pro rabo do break, daqui a pouco a gente volta. Tá? Bem, a gente encerra por aqui a nossa homenagem de surpresa especial pra você, tá, meu amor? Então, te amo muito, você é mulher da minha vida. Ai, que lindo. Quero ter mais um filho com você. Fala mais, fala mais. Quero ter mais um filho com você, se você quiser. Você é uma bênção na minha vida, na vida de todo mundo aqui na Rede Boas Novas. Amém. Na igreja, entre os amigos, em Boston, por onde você passa. Eu acho que essa é a marca que você deixa pra todo mundo. A alegria. E é com alegria que a gente vai querer cantar com você. Parabéns. Amém. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É, obrigada, meu amor. Muitas felicidades, muitos anos de vida.